Quem semeia entre lágrimas Entre sorrisos colherá Quem semeia entre lágrimas Entre sorrisos colherá Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Nossa boca ficou cheia de sorrisos Quem semeia entre lágrimas Entre sorrisos colherá Quem semeia entre lágrimas Entre sorrisos colherá Reconduz, ó Senhor, nossos destinos Ensina-nos a plantar boas sementes Quem semeia entre lágrimas Entre sorrisos colherá Quem semeia entre lágrimas Entre sorrisos colherá Como é bom agradecermos ao Senhor Quem semeia entre sorrisos colherá Quem semeia entre sorrisos colherá